E olha quantas luzes estão aqui e lá. Hoje é segunda-feira, dia 26 de janeiro, são 10h45 da manhã e para mim o nosso último dia. Como não podia deixar de ser, no último dia o céu ficou praticamente completamente limpo, sem muitas nuvens como nos outros dias. Vamos ver o céu então. Olha só que céu lindo, quase nenhuma nuvem. Cielo! O mar está maravilhoso, dá para ver as diferentes cores do mar. Garota de janeiro, a gente não gosta. Não, essa é uma gringa feia. A praia está bem cheia, aí cruzamos pela Leila. Com água. Muitas gringas, muitos canadenses. A Leila não estava com uma cara feia, quando eu falei isso, mas tudo bem. Agora eu fui beliscado. Vamos ver se a água está fria. Aí a Leila, indo para o mar, não vai tropeçar, hein, Leila? Aqui, agora é 20h para as 11h, e no Brasil é... 20h para as 2h. Olha só que coisa lindo, Marcos. Virei ao fundo. Marcos. 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 só para salientar... Português aqui, só de Portugal. Brasileiro muito bom! O restante é Canadianse, norueguese, russo, chileno, italiano, inglês... Tchau, tchau, tchau.